Fala senhores, cês tão bom? Eu tô bom! Hoje um vídeo diferente pra vocês aqui, porque é o seguinte, nos vídeos que eu venho fazendo de alguns caminhões, algumas dicas mecânicas, o pessoal me pergunta, na minha opinião, qual o melhor caminhão pra começar. Veja bem, então vamos separar em categorias pra gente ir fazendo os vídeos, certo? Eu separei aqui os caminhões, claro, eu tirei preço de tabela FIP, tá? Leva em consideração conservação, essas coisas. Então eu separei três caminhões concorrentes, um do outro, três marcas diferentes, tá? Até 110 mil de 3 quartos. A gente sabe que os caminhões, eu tava olhando os preços da tabela FIP, variou pra caramba, né? O preço deles. Então nós vamos separar até 3 quartos. Vamos começar esse vídeo por 3 quartos. 4 quartos. Depois a gente passa pra toco, aí a gente passa pra truque e finaliza no cavalinho. Beleza? O que que cês acham? Tudo certo? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo também? Então, vamos lá. Lembrando que esse vídeo é aquelas coisas, né? Tem um oferecimento de loja do mecânico, STE, comércio de peças cumes, né? Lá trabalha com as peças cumes de excelente qualidade e vamos meter bronca no vídeo aí. Primeiramente, deixa o seu like, se inscreve no canal e curte pra nós que isso vai ajudar bem. E compartilha aí pra alguém que esteja interessado em comprar um caminhão ou... Se você acha que o conteúdo do Mineirinho agrega alguma coisa na sua vida, pode agregar no próximo também. Galera, vamos lá. Eu separei 3 modelos de caminhão. O primeiro modelo de caminhão que eu vou falar é a 710, né? A Mercedinha, aquela 710 bicudinha. Aquele caminhão eu tenho, assim, vários elogios e algumas críticas também, tá? Mas ele tá variando em torno de 104 mil reais, tá? Que eu tirei essas informações da tabela FIP que eu pesquisei no Google aí. E o pessoal vem me pedindo. Eu separei 3 modelos de caminhões que eu gosto e que não são quebradores. E vou falar pra vocês. O 710, ele é bem um tratorzinho, tá? Ele não é bem confortável, mas é um caminhão bem aceitável, de valor comercial excepcional. Ele vem com câmbio Eton, se for a versão Plus, vem com câmbio Eton. Com motor OM364, turbinado de fábrica e interculado. O que mata no 710 Plus, na minha opinião, é aquele sistema de freio de pastilha a óleo na dianteira, sem que poderia ter colocado um eixo a tambor. Na minha opinião, esse é um dos defeitos dele. Sem falar também, é aquela bombinha abençoada elétrica que vive dando problema, tá? É um caminhão desconfortável, não tem aquele conforto, mas a manutenção dele é bem barata, é bem em conta. Tem um valor maior de revenda e já vem com um motor bem consagrado, tá? Que é o OM364. Ele já é um motor de muito tempo rodado. A gente já conhece o motor, né? O câmbio é o mesmo praticamente dos outros demais concorrentes. O diferencial também não dá problema. O maior problema dele é a questão, na minha opinião, é a bombinha de transferência, a bombinha elétrica e aquela bomba rotativa, tá? Que se você não tomar cuidado com o diesel, você vai danificar ela e a manutenção dela é um pouco salgada, tá? Na minha opinião, é um caminhão excelente e no final do vídeo eu vou falar dos três, eu vou falar qual que eu elejo se fosse para mim comprar, tá? O próximo caminhão da lista é o 850, o Worker Motor Camis ISB ou MWM X10. Qualquer um desses dois caminhões com MWM X10 ou com motor camis ISB, você pode comprar. Dos dois, eu prefiro, ó, na minha pesquisa, o Worker 2005 tá saindo 92.292 reais. Na minha opinião, esse caminhão é muito bom, muito bem aceitável, não é de ficar incomodando, não dá quase problema, é manutenção simples, é uma troca de embreagem, é uma troca de freio, não é de incomodar. O MWM, na versão MWM X10, a única coisa que incomoda é a bomba d'água por ser interna, mas comparando entre o 710 e o 850, eu sou mais o 850, tá? O 850 é mais caminhão, é mais veloz, anda mais, para a viagem mais longa é melhor, tá? É bem melhor a viagem dele, mais longa, é bem melhor. Tipo assim, se você for fazer uma viagem de 2.000 km, se você tiver no 850 é mais confortável do que uma 710, tá? Então, no quesito conforto, a 710 perde por Volkswagen, até mesmo no preço, tá? Ele tá saindo na média de 92.292, tá? E o terceiro caminhão que eu separei deles, né, que eu separei dele agora, foi o Ford Cargo 815, né? Ele vem com duas versões de motores, a motora eletrônica é o Cummins ISB, que é a mesma coisa do Volkswagen, as peças são as mesmas coisas, né? O motor Cummins ISB Interact, ou seja, traduzindo aí, Interact, versão eletrônica, e na versão mecânica é o motor Camus Série B. Se for para eu poder escolher, eu prefiro o eletrônico, porque o Cummins Série B, a gente sabe, não troca kit, é um caminhão que às vezes esquenta muito, mas no contexto geral, é um ótimo caminhão. Então, você tem três alternativas. Dentre os três, qual que eu elejo, se eu fosse comprar para mim, qual que eu compraria? Em primeiro lugar, o Volkswagen 850 Worker, né, de preferência com motor Camus ISB, daí tem a versão com motor MWM X10, não, pelo amor de Deus, não compra o Deus me livre com o MWM Sprint. Aquele motor, não que ele é ruim, mas ele está inapropriado, tá? Ele foi aplicado impropriamente para o serviço de um Volkswagen 850, na S10 ele sobra, tá? Ele sobra. Então, dentro dos três, eu ficaria em primeiro lugar, quero saber a opinião de vocês, tá? A opinião de vocês, de qual dos três caminhõezinhos vocês preferem. Dentro dos três, eu prefiro o 850, em segundo lugar, o motor Ford Cargo, e na minha opinião, a 710 fica em terceiro lugar. Por que que a 710 fica em terceiro lugar, se ela é um tratorzinho? Justamente por isso. Ela não tem conforto, ela é dura, ela vibra muito, né, é barulhenta, então, assim, não te transforma, não te traz um conforto para uma viagem mais longa, ela é ideal para um depósito de material de construção. Agora, se você, por exemplo, vai fazer frete para longe, né, quer colocar uma gaiola, quer ter uma oportunidade maior, eu, entre os primeiros, aí eu estou no 850 em primeiro lugar, tá, uma porque a mecânica é um cumes USB, é o mesmo motor do 2450, só com dois cilindros a menos, né, o câmbio é um Eton de alumínio, né, com cinco velocidades, cinco à frente e uma parré, seis velocidades no caso. E o Ford Cargo também é a mesma coisa, mas a minha questão é porque eu prefiro a cabine do 850, o Horta, do que a cabine do Ford. Aquela cabine do Ford, eu acho ela muito esquisitinha. Então, eu prefiro, na minha concepção agora de beleza, em termos de conforto, ambos é igual. Sem falar que aquele filtro de ar do Ford Cargo dá muito, incomoda muito. Aquele que fica atrás da cabine ali, ele incomoda demais, ele dana a quebrar, incomoda muito. Já o 850 não tem isso. Então, na minha opinião, para quem perguntou qual dos melhores caminhões 3 quartos para comprar, dentro e até 2005, mais ou menos, né, que eu pesquisei o ano deles foi todo igual, até 2005 eu ficaria com o 850, em segundo lugar o Ford Cargo e em terceiro lugar o 710. Apesar que o 710 tem maior valor de revenda. No caso, entre preços, o 710 está 104.687. O 850, 92.292. E o Ford Cargo 815, 90.690. Dentre esses, eu preferia o 850. É 10 mil, mais de 10 mil mais barato. E a diferença entre o Ford Cargo é muito pouca. Então, tá aí a dica. Pega a dica. É um motor, é um caminhão bom. 710 é bom. E o Ford Cargo é bom. Mas, dentre o melhor custo-benefício, o 850 ganha, na minha opinião, dos três aí, disparado. Beleza? Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana que vem nós fazemos de caminhões toco, na segunda que vem. Então, um abraço e até a próxima. Fui!